Galera, não é novidade que nós indígenas somos invisibilizados na sociedade. Somos muitos povos com identidades diferentes, mas mesmo assim nossas culturas continuam até hoje sendo invalidadas e silenciadas. E por isso, algo que é tão natural pode ser surpreendente para não indígenas, mas existe sim indígenas LGBT+, aliás, nós sempre existimos. Cada povo lida com a sexualidade e com a identidade de gênero de uma maneira. Por exemplo, eu, Catumirim, eu sou lésbica, eu sou uma indígena que nasceu no contexto urbano. E quando eu fui para a aldeia dos Guaranibra, que é onde eles me batizaram como Catu, ou até mesmo para a aldeia do meu povo, Boibororo e Mato Grosso, eu nunca sofri nenhum tipo de lesbofobia, LGBT+, porque isso é visto como uma coisa natural para a gente. A gente, às vezes, nem sabe qual é o gênero ou a sexualidade de um amigo nosso, porque isso não é perguntado, porque é justamente natural, né? É para ser natural. Agora, o Quinho, que é do povo Tupiniquim, vai contar para a gente como que é ser LGBT+, no povo dele. Aqui dentro da comunidade estamos expostos também ao preconceito, à homofobia, ao machismo. Infelizmente, isso veio com a colonização, né? Porque antes mesmo a colonização já existia indígenas LGBT+, mas devido a essa colonização, né? Ataque massa. Nós, povos originários do século XXI, estamos expostos ao preconceito, à homofobia. Inclusive, o primeiro registro de assassinato por homofobia no Brasil foi de um indígena. Em 1614, Tibira, do povo Tupinambá, foi executado por religiosos. Os missionários falavam em purificar a terra das maldades dos indígenas. Tornar a diversidade sexual cada vez mais visível entre nós, os indígenas, é muito importante. Ainda tem quem se ache um erro, um problema no seu povo. Por isso, a representatividade é tão necessária. Quando eu cheguei na universidade, me perguntaram, mas existe indio gay? Eu falei, sim, existe indio gay e eu estou aqui. Só pelo fato da gente ser indígena, o preconceito já é existente há séculos, né? Quando eu falo que faço parte da comunidade LGBT+, aí o preconceito vem em dose dupla, né? E o que nós queremos é que nos ouçam e entendam que temos demandas e discussões a fazer. Por isso, é tão importante que a comunidade LGBT+, dê protagonismo às outras identidades dentro dela mesma. No nosso caso, além da homofobia, nós indígenas também sofremos com o racismo e o apagamento das nossas culturas. Mas a gente está aqui e a gente quer ser visto. A gente está aqui e a gente está aqui e a gente está aqui.